Olá, muito boa noite, muito boa noite. Eu quero fazer uma pergunta para você que está me vendo agora e me escutando. Você já está cansado das más notícias? Você está sentindo assim que você está recebendo influências negativas dessas notícias que estão até prejudicando a sua saúde física, emocional, a sua saúde espiritual? Então preste muita atenção nesse programa de hoje. No ar, o programa de Bem com a Vida, totalmente dedicado a você de UBAR, para você brasileiro que mora aqui no nosso país e mora fora também. Esse nosso programa é o primeiro programa de TV online independente, 100% ao vivo de UBAR para todo o Brasil. E esse nosso programa de hoje tem um tema maravilhoso que é De Bem com a Má Notícia. Olha só aqui, o programa chama De Bem com a Vida e o tema é De Bem com a Má Notícia. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que estão de bem com a má notícia ou porque se viciaram nelas ou porque ainda não perceberam o quanto que elas estão fazendo mal para a vida delas. Então preste muita atenção você que está nos assistindo agora, nos vendo e nos ouvindo. Nós temos excelentes coisas para falar e preciso que você preste muita atenção. Nosso programa hoje é dia 8 de julho do ano 2020, quarta-feira, 19 horas, direto da cidade de UBAR para o mundo de bem com a vida. E o tema é De Bem com a Má Notícia. Como assim De Bem com a Má Notícia? Sabe por quê, gente? Tem muitas pessoas adoecendo por causa disso. Quer ver um exemplo que me motivou a trazer esse assunto para vocês? Olha só, outro dia, outro dia não, ano passado, melhor dizendo, eu estava em uma cidade chamada Guidoval, perto daqui de UBAR e uma moça me falou lá, uma moça operária de indústria, ela me disse assim, palavra dela, não é ninguém que me contou isso não, ela me falou assim, eu prefiro ficar sem comer do que ficar sem o meu celular e sem a internet. Quando essa moça falou isso comigo, eu falei assim, as pessoas estão ficando doentes. Foi para mim um grande sinal e eu preciso levar esse assunto. E agora recentemente, agora é recente mesmo, tem três dias atrás uma mãe me contou que o filho dela fica o tempo todo no celular com joguinhos de videogame. E joguinhos assim que a gente escuta, tiroteios, né? Aquelas bang bang e aquelas coisas complicadas que nós vamos explicar a respeito da pesquisa que a ONU fez, como que os jovens estão ficando doentes por causa desse tipo de jogo. Presta atenção mãe, presta atenção pai, nessa armadilha que foi colocado na vida do seu filho, na vida da sua filha. Muito bem. Então depois que essa menina falou isso e que eu fiquei sabendo a respeito desse rapaz que fica o tempo todo no videogame, lá em Visconde do Rio Branco, a cidade tem que ir perto também, um rapaz teve que fazer tratamento psiquiátrico, porque ele não conseguia mais desligar o computador. Ele ficava sexta-feira e chegava do trabalho, ficava da parte da tarde, final da tarde, até a segunda sem dormir por conta do computador. Então nós começamos a perceber uma síndrome que começou a se alastrar dominando as pessoas. Principalmente agora nessa pandemia que as pessoas estão com afastamento social, muito dentro de casa, é mais ainda sujeito a entrar esse tipo de coisa na vida da pessoa. Porque às vezes a mãe e o pai falam, meu filho está seguro, minha filha está segura, estão dentro de casa, não estão correndo risco de se contaminarem com drogas na rua. Drogas ilícitas. Mas e as drogas lícitas? Essas drogas que eu estou falando, do vício da internet, do vício que está contaminando as pessoas, que tem pessoas hoje que já chegaram a falar comigo assim, a internet está me consumindo. Eu não estou mais conseguindo ficar sem conectar. Isso tudo é sinal de dependência. E tudo que transforma a gente em escravo, independente, não é bom para nós. Nós temos que dominar a todos nós. Cada um dominar a si. Não deixar que as coisas nos domine. Concorda comigo? Muito bem. Então, olha só, tudo que existe no mundo vem pela palavra. E vem pela palavra. O homem é o que ele pensa. O homem é o que ele fala. O homem é o que ele posta nas redes sociais. Isso é verdade. O homem é o que ele come. Nós somos o reflexo das nossas ações, das nossas atitudes. E tudo que é que envolve consumismos, que envolve marketing, tem muitas armadilhas envolvidas. Eu vou fazer uma dinâmica com você aqui agora, mas eu só vou te contar a resposta no final do programa. Por isso você vai ficar atento. Vai votando aí. Sim ou não? Você acha que realmente as redes sociais, a internet, o celular está trazendo doença para as pessoas? As pessoas estão ficando doentes por causa das más notícias que estão circulando na televisão? Sim ou não? E comente. Muito importante você comentar, você compartilhar, você marcar seus amigos. Que eu vou falar dos prêmios que o nosso programa vai entregar para as pessoas. Nós temos muitos prêmios para serem sorteados. E talvez você nem esteja sabendo disso. Eu vou te orientar melhor, mas no final do programa. Para a gente não perder o foco do trabalho, tá? Preste muita atenção, que é muito importante. Então eu vou fazer uma dinâmica com você aqui agora para te mostrar como que o nosso subconsciente, ele fica dominado pelas coisas externas, pela publicidade, pela propaganda, pelos modismos, pelos sinais, pelas cores, pelo som. Você já não está acontecendo em uma loja que a loja bota uma música suave e coloca aquelas moças bonitas para atender, aquele cheiro, coloca aquele perfume gostoso. Tudo aquilo são coisas para atrair. É para atrair a gente, para comprar, para induzir a pessoa a compra. E as publicidades, essas más notícias estão fazendo isso dentro de nós. Como estão fazendo com jovens nos videogames, estão também contaminando os adultos com as más notícias. A gente só liga a televisão, só vê notícia ruim. É só então esse canal aqui, é o canal da boa nova, é o canal da boa notícia. O programa de bem com a vida é para levantar o seu astral, para te dar esperança, te dar coragem, te dar força. Nós precisamos receber esse estímulo. Nós precisamos de boas novas. Preste atenção. Seja sincero. Você vai pensar agora, não fala para ninguém que está do seu lado, pensa com você. E vou te dar a resposta no final do programa. Pensa imediatamente a primeira coisa que vier na sua cabeça agora. Isso é muito importante, hein? Quais são duas flores que você pensou aqui agora? Pensa em duas flores. Pensa. Pensou em duas flores? E as primeiras que vieram na sua mente, na sua cabeça. Pensou nas duas flores? Guarda com você. No final do programa nós vamos resolver a respeito disso, ok? Presta atenção, hein? Muito bem. A ONU, Organizações das Nações Unidas, disse que quando uma pessoa, um de plenamente jovem, fica duas horas por dia na frente do computador fazendo aqueles jogos de videogame, que tem aquelas atitudes negativas, esse jovem absorve em duas horas 40 atitudes negativas durante o programa de duas horas. Durante esse tempo de duas horas. 40 atitudes. Que atitude negativa é essa? Gritos, violências, mortes, tiroteios, agressões, tudo aquilo ali. O jovem vai recebendo aquilo ali dentro dele, aquilo vai virando uma máquina negativa dentro da pessoa. E você imagina bem, por vez, em duas horas, 40 atitudes negativas. Por mês dá quanto? 1.200 atitudes negativas. Ou seja, a mente daquele jovem começa a se envenenar e aquilo começa a fazer parte da personalidade dele. Aí é que está o perigo. Os jovens estão sendo dominados por essa massa de divulgação negativa, de agressividade. Depois chega um adulto mais velho, ninguém sabe por que ficou agressivo. Foi induzido. O menino, a menina ainda, verde, eles são muito maleáveis. Qualquer coisa que faz, quando uma coisa ainda não está firme, uma árvore não está firme, como é o caso do jovem, qualquer coisa que você desviar, aquela árvore vai seguir por um caminho torto. Então nós precisamos que depois que a personalidade da pessoa está formada, aí sim, ela já não vai ter risco mais de se desviar do caminho. Palavra de Deus, bem claro. Fala bem claro isso lá na Palavra de Deus, versículo de Salomão, que diz assim, orienta a criança até quando ela ficar adulta e ela jamais se desviará do caminho. Ou seja, orienta a criança quando ela está pequena, novinha, e quando se tornar adulta, ela não se desviará do caminho do bem. Isso é palavra de Deus, imutável. Então, 90% da nossa mente é inconsciente. A gente não sabe, a gente não tem noção do que está passando lá dentro. Que tipo de informação, que tipo de notícia que está nos adoecendo fisicamente. É, adoecendo a pessoa fisicamente. Está adoecendo a pessoa mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, fazendo a pessoa se afastar de Deus. Eu fiquei chocado esses dias na rede social, que eu vi pessoas, sério, torcendo para os outros morrerem. Eu vi gente comentando, torcendo para alguma pessoa morrer. Ora, quando uma pessoa chega a falar uma coisa dessa, que deseja a morte do próximo, essa pessoa precisa se tratar. Seja quem for. Não sei se você está concordando comigo, mas eu acho, uma pessoa quando chega lá dentro dela, do coração dela, desejar a morte do próximo, essa pessoa não está boa não. Precisa de tratamento. Então, prestem muita atenção. Nós não podemos acostumar com más notícias. A gente acaba acostumando. A gente está ouvindo tanta notícia ruim, tanta notícia ruim, que a gente acaba acostumando e aquilo não faz nem mais, a gente não sente quase que mais nada. Morre uma pessoa hoje, morta, assassinada, no outro dia vem outra, aquilo vai esquecendo, a gente esquece e vai passando para lá e o ser humano acostumando. Nós não podemos acostumar com a maldade. Nós não fomos feitos para isso. Nós somos filhos de Deus. Nós somos criatura divina. Como é que nós podemos ficar nutrindo maldade dentro de nós? É porque nós estamos sendo induzidos. Nós estamos sendo escravizados pela palavra negativa. Tem uma história muito interessante, meu amigo, minha amiga, presta atenção. Antiga, mas que serve para a gente poder examinar. Olha só. Dois sapos estavam caminhando na floresta e depararam com um acampamento em que os caçadores deixaram uma panela para esquentar de água. Estava muito frio. E um dos sapos foi e pulou dentro da panela e começou a nadar. Mas a água ainda estava morninha, estava gostoso. E o outro sapo falando com ele, sai daí, rapaz, você vai morrer. Ele, não, está tranquilo, está gostosa a água, está muito gostosa. A água morna. Mas o fogo ali de baixo foi esquentando, foi esquentando. E o sapo foi acostumando com a temperatura, acostumando com a dor. E de repente a água ferve e ele morre queimado. É assim que está acontecendo conosco. Nós estamos ficando acostumados com as coisas ruins, com as coisas negativas. Eu, eu não quero me acostumar. E tenho certeza que você, que está agora me ouvindo, que está buscando conhecer um programa desse, que está ligado no nosso trabalho, programa de bem com a vida, não vai querer passar por isso. Não vai querer mais alimentar a sua vida de coisas negativas. Se tornar uma pessoa negativa, nefasta, mal-humorada, que é uma pessoa difícil de lidar. Às vezes você acorda tão irritado que você nem sabe porquê. São as más notícias que a pessoa está recebendo. Vai adoecendo a pessoa por dentro, afastando as pessoas de Deus. Não podemos fazer isso. Você acha que a pessoa não tem? Tem gente que adora notícia ruim. Você sabia disso? Tem gente que não fica. Quando vê que o ambiente está bom, ela dá um jeito de ir lá e atrapalhar. Eu trabalhei muito em indústrias e trabalho e vejo como que tem gente que quando chega às vezes de manhã cedo, gosta de levar notícia ruim para os colegas. Parece que faz questão de ser aquela pessoa negativa que vai disseminar discórdia, disseminar os mal-entendimentos na equipe. Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que ela chegava para trabalhar antes das seis da manhã. Sabe para quê? Porque ela sabia que eu saia de casa e saio às seis horas da manhã para trabalhar. Então ela queria me dar as notícias antes. Quando eu abri a porta, ela estava na porta da minha casa e falava assim, ó, seis horas da manhã é isso, hein? Deram dois tiros lá na Vila Casal. Vila Casal, para quem não sabe, é um bairro de Ubar. Deram três facadas não sei aonde. Todo noticiário policial, antes da rádio soltar, ela já falava. Quer dizer, falava aquilo com alegria, gostava. E quando a rádio saía oficialmente, ela ficava do lado da rádio e falava assim, Tá vendo? Não te falei? Quer dizer, alimenta. Portador da má notícia. Portador da má nova. Gosta de ver a pessoa para baixo. Meu amigo, minha amiga, nós não podemos ser assim. Nós temos que procurar boas novas, boas notícias. E é isso que eu vim falar aqui hoje. Que temos boas notícias para você que não quer se acostumar às coisas da vida negativa. Nós temos que procurar as coisas positivas, coisas de Deus, para você transmitir para as pessoas, transmitir para a sua família. Ser uma pessoa de sucesso no seu trabalho. Aquela pessoa que está de bem com o próximo, que está de bem com Deus. Que as pessoas têm prazer de ficar perto. E não aquela pessoa que chega e todo mundo diz, ih, vem um fulano. Ih, nossa mãe, cala a boca, não fala nada perto dele não, que ele sai contando tudo para os outros. Gente assim, fofoqueira, mentirosa. Pessoas assim que fazem questão de atrapalhar a vida dos outros. Isso faz parte de uma doença espiritual que toda pessoa está sujeita a ter. E nós precisamos ter muito cuidado. Mas muito cuidado mesmo. Como eu falei, eu digo para você. A nossa enquete, você acha, responde aí. Que as notícias negativas adoecem as pessoas, responda. Sim ou não. E comente. Por quê? Marque seu amigo. Compartilhe esse vídeo. As pessoas estão precisando escutar isso. As pessoas estão precisando ouvir notícias boas. E eu tenho excelentes notícias para dar para vocês. Muita notícia boa. São os prêmios que nós vamos oferecer no programa até o final desse mês. Nós vamos sortear prêmios interessantes. Aqui eu quero passar para você. Presta atenção que você pode ganhar, tá? O que é que você pode ganhar? Você vai ganhar, olha aqui, da Carolina Baby. Lá de diamante. Do meu querido amigo Áureo. Olha o calçado barbosa. Um bercinho bicama, modelo lila. Olha que gracinha. Um bercinho para você. Você pode ganhar esse bercinho. Carolina Baby. O endereço é arroba carolina baby. Da Parma Móveis. Louro Parma. Louro Parma Juninho. Juninho. E Leandro Parma. Olha aqui esse óculos. Esse óculos incrível de madeira. Você pode ganhar esse óculos. Maravilhoso. Novidade. Não tem igual no Brasil. Parma Móveis está oferecendo também esse óculos através de LPJ Woodworks ou J Parma. É a mesma coisa. Tudo no Instagram. Você encontra a Parma no Instagram. A Cell Móveis está oferecendo um lindíssimo aparador. Um lindíssimo quadro de parede. Todo em espelho. Maravilhoso. Para você também que esse programa é seu. Nós temos a Clínica São José. Um abraço para a Clínica São José. Ibrahim, meu irmão. Dodora. O netinho, meu sobrinho. A Mariana. Você vai ganhar uma sessão de Black Pill. Olha só. Para você ficar mais jovem. Para você ficar mais bonito. Ou mais bonita. Homem ou mulher. Está todo mundo se tratando hoje. Black Pill. A Clínica São José está oferecendo esse tratamento de pele para você. Uma sessão para você ir lá e fazer o que? Um peeling no seu rosto. Sem irritação. Sem dores. E esse peeling, tudo vai ser sorteado no final de julho para quem participar do nosso programa. Acabou não. Tem mais. Você pode ganhar também um smartphone. Sabe como? Se você fizer esse mês, através da Universo Solar, a contratação de um sistema solar para sua casa, para sua empresa, você pode ganhar um smartphone para você ficar o que? Monitorando todo o seu gasto, toda a sua energia que você gasta para você monitorar a geração do seu sistema. Porque você economiza 97% da sua energia com a Universo Solar. Quando você instala esse equipamento provado, as pessoas estão muito satisfeitas para quem já instalou. E você pode fazer esses contatos todos. Se você quiser ser o nosso, mais um desses aqui que são nossos investidores, você pode entrar em contato com o telefone 32 9 8 4 4 2 3 9 4 6. Falar com Marina, que é a nossa marketing. Olha, tudo que eu estou falando aqui, você pode assistir depois no Facebook outra vez. O nosso programa, ele vai ficar definitivamente no Facebook e compartilhado nos grupos. E eu quero te falar isso para você, compartilhe. Marque seus amigos. Nós precisamos fazer uma corrente do bem. Precisamos arregimentar pessoas que querem ver as coisas boas da vida e você é um deles. De bem com a vida. É o nosso programa. E agora? Já votou na enquete? Botou sim ou não? Você acha que as más notícias realmente, elas trazem doença ou não? Escreva aí sim ou não. Bom, e agora chegou o resultado. Vamos ver. As duas flores. Quais são as duas flores que você pensou no início do programa? Eu vou dizer para você, já fiz esse teste várias vezes ao vivo em palestras minhas. 80% das pessoas escrevem duas flores. Uma, rosa. A outra, margarida. Eu tenho certeza que nem que seja uma, você colocou. Agora, será que o Irã é mágico? Não, o Irã não é mágico não. É porque o nosso inconsciente está registrando essas flores. Claro que tem gente que escolhe outras. Não é 100%. Mas a maioria opta por essas duas flores. Por quê? São as mais batidas. São as mais faladas. São as mais comentadas. Que vai entrando dentro do cérebro, dentro da mente da pessoa. E vai fazendo aquela obra lá dentro. É o que acontece com a notícia ruim. E é o que acontece com a notícia boa. Porque quando a gente é, recebe uma coisa boa da vida, aquilo faz uma obra construtiva dentro de nós. Nos equilibra. Nos traz uma alegria que a gente não sabe explicar. Acorda de bem com a vida. Bem humorada. Com esperança. Com fé e com coragem. E é o que eu desejo para você. E é o que eu desejo para todos nós. Espero. Comenta aí. Fala. Compartilha esse vídeo. Inscreva-se no meu canal. Inscreva-se aí nessa página. Arroba palestrante Irã Jacó Oficial. As pessoas só podem assistir se estiverem no Facebook. Ah, eu não consegui assistir. Mas não tem página no Facebook. Você tem que ter um perfil no Facebook. Aí você procura lá. Palestrante Irã Jacó. E curte a minha página. Aperta o sininho lá. Que toda a live nossa você vai participar. E vai poder ganhar todos aqueles prêmios que eu te falei. Se você quiser. Quem vai ser sorteado? As pessoas que curtirem mais. As pessoas que compartilharem mais. E as pessoas que marcarem seus amigos mais. Estas vão ganhar todos aqueles prêmios que nós falamos aqui. O nosso programa é versátil. Ele muda bastante. Na sexta-feira nós teremos outro programa. Não, é segundas, quartas e sextas. E a semana que vem nós vamos fazer um programa maior. Que eu estou procurando fazer programas menores. Programas maiores. Para atender a todos os gostos. Tem pessoas que não tem muita paciência de ver programa grande. E eu entendo muito bem isso. Então, por hoje. Nós já fechamos por aqui. Desejo a você uma boa sorte. Uma boa noite. Que Deus te guardeça. Seja feliz. Um beijo no seu coração. E até o nosso próximo encontro com... De bem com a vida. Até lá.